O que foi, Lídia? Já não mesmo o seu semblante? Você foi sempre uma mulher tão alegre, hein? Não queria lhe contar, meu marido. Mas é que eu ando muito preocupada com o nosso filho mais novo, o Lúcio. O Lúcio? Mas o que ele tem? Ele é apenas um jovem sonhador, creia nisso. Não, meu marido, não é só isso. Eu vejo ela lá grandes mudanças em Lúcio. Ontem mesmo ele ameaçou o cerco Calone. Simplesmente porque ele não me trouxe a sandália cega. A Calone? Mas o Lúcio gostava tanto daquele cerco. Então, além do marido, ele prefere mais pelas bolsas da cidade do que ficar em casa com a gente. Ora, salvo, cá está o nosso cenário. Vamos lá, pai. Que bom ver essa mãe. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui. E aí, meu filho, como está o seu trabalho? Muito maravilhoso. Vai, estou com grandes projetos. Olha só a história deste vídeo. Estou escrevendo a história da nossa família neste pergaminho. Quero que todas as nações conheçam a nossa maravilhosa história. Aqui está toda a nossa genealogia desde os nossos antepassados. Nova, fico muito feliz por você ser assim de cá. Obrigado. Obrigado, mãe. Vamos, pai. Quero que o senhor ajuda neste grande projeto. Vamos ajudar, Tim, filho. Sim, meu filho. Esse é o nosso mais importante trabalho. Todas as gerações conheceram a nossa história. Sim, olha. Eu estou desconfiada, eu acho que não é uma boa companhia para o meu irmão Lúcio. Eu falei para você. Lúcio é um menino muito novo, está cheio de bebê. Vou falar com ele logo. Feliz que só... Vamos, vamos, antes que fique muito tarde. Os filhos são assim mesmo, senhora. Tire três filhos e eu posso salvo por eles. Ah, meu amor, mas eu me preocupo muito por meu marido. Eu sei quanto ele se preocupa por você. Você está nos adjuizado. Tenha calma, senhora. Deus vai te ajudar a superar a luz. Ah, meu amor, você é muito mais importante. É uma vida. Seus livros são os maiores tesouros do nosso caminho. Oh, meu pai. Muito obrigado. Isso é uma honra para mim. Né? Tá bom, né, pai? Ah, isso é você. Que ótimo. Precisava mesmo falar aqui. Olha, filho. Por onde andou? Por que tanta pressa? Ah, estive na cidade com os amigos. Temos muitos planos. E que planos são esses? Ah, ora, grandes planos. Pretendemos sair todo mundo, conquistar as cidades, tomar navio, ter desbravado os mares. Filho, cuidado com os sonhos. Nem sempre eles nos fazem bem. Você e seus conselhos, meu velho pai. Sabe que já sou um homem. Sei bem o que faço. Já não preciso mais da sua orientação. Pois bem. E como você vai parar para as suas viagens? Ah, é sobre isso mesmo que eu queria falar. Peço-te que me dê a parte da fazenda que me pertence. Já é assim que você quer, meu filho? Assim eu vou fazer. Vamos abrir a terra para a calma. Vamos abrir a terra para a calma. Minha mãe é uma mulher nervosa Não me ouviu o que ela diz Não se atreva a falar dos mandamentos Já pude ver você criar mercado Rapaz, para que eles precisariam roubar São ricos Não diga dinheiro Eles fazem pelo simples prazer Criar seu lucro Entre gente e honesto, na verdade são desorbeiros Caio-se! Se não quer que eu passe em bofetear Mas o que é isso, meu filho? Por que está passando balone assim? A hora, já não desculeram mais Todos vocês passam suas peguices Ah, eu estava mesmo de partida Não, não sai meu filho Ah, meu pai Ai, Lúcio Meu pai contava os detalhes da minha partida Deixa eu ver se acontece Lúcio! Eu tenho que serão desesperados Como ele vai? Tudo se foi Sim Mas ainda somos uma família Calone E a Nárcio precisa de você Na parte leste da casa Sem dúvida Lívia, vamos chamar a Deus por Lúcio Ó Deus, Jebrahão Eu te peço que o meu filho Lúcio Que ele guardar e proteger Não deixe que ele se peca Nos tortuados caminhos da aventura Amém Ah, que terrível situação a minha Quase não aprendo caminhada De tanta fome Todos os empregados na casa do meu pai Deu o que comer E eu não te oferecer de fome Cuidado com o sonho Nem sempre eles nos fazem bem Ah, como tinha razão meu velho pai Direi ter com ele Direi pai Peguei contra ti Como foi os empregados no seu velho pai? Foi bem É, tivemos uma boa colheita Finalmente tivemos que pagar todos os empregados Mas você parece que está triste Sim, quem não está? Hoje já faz um ano que o meu filho se foi Um ano que não tenho notícias dele Por onde ele vai estar andando? Onde está o meu filho? Meu pai Filho 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 Oh Deus Que alegria Peguei contra os céus e perante ti Eu não sou digno mais em ser chamado seu filho Trate-me como um dos seus empregados Calone Vejam, é Lúcio que volta Traga Calone As roupas de Lúcio Aquela sandália E o anel que guardamos para a sua volta Pai, mas o que é isso pai? Que alvoroço é esse? Só por causa de uma volta de um filho aventureiro como é esse pai? E a nave É, hein Alegria é um dos monosso, meu filho Como pai? Como alegrar? Eu estive aqui com o senhor a todo tempo Só nunca provou tanta alegria para comigo Pai, vou colocar minhas roupas com o cabelo Olha pai, eu estive aqui Escrevi todo o nosso trabalho Me dediquei quase a minha vida toda ao serviço do senhor Escrevi a genealogia da nossa família Estou me fazendo e cuidando de todos os trabalhos Só nunca provou para mim tanta alegria como para o Lúcio Lúcio tinha sumido Só faz isso comigo Filho, você disse a verdade Sempre estivamos juntos Mas quanto a Lúcio Estava como um noito irreverente Estava perdido e o encontramos É difícil de entender, pai Mas seja como o senhor quiser Eu vou respeitá-lo só Tá? Tudo bem? Venham todos Hoje eu quero uma grande festa A maior festa que já se teve no mundo Meu filho voltou Vem, meu querido Tome as suas roupas Que eu guardei para a sua volta Tome também as sandálias Que eu guardei para você Tome também Que eu guardei para você Tome também o anel A pressa de calônia Põe na grande mesa o bezerro cevado Acende todas as luzes Pede aos músicos Para que toquem as mais belas canções Hoje eu quero muita alegria nessa casa Meu filho voltou Obrigado, meu pai Eis que ficarei para sempre aqui Entre todos vocês Que sempre souberam provar o seu amor para comigo Obrigado